VIGIAR E PUNIR Michael Foucault Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos Para Foucault o ser humano não nasce pronto, portanto não se define como essência natural. Influenciado por Locke o fundamento da tábua rasa, o homem se define por diversos mecanismos históricos, culturais. Entretanto Foucault entende o homem sendo seu corpo, ou mesmo a definição do homem como pessoa. O corpo é tudo que é falado a respeito do homo sapiens. Sem o referido não seria possível a existência da sociedade política produtiva. Portanto é fundamental entender o corpo como forma de disciplina ideológica a serviço de sustentação das instituições produtivas. As pessoas são moldadas em sintonias com as imposições expostas à realidade da matéria, o que denomina de corpo como fonte do poder e o domínio político ideológico. O Estado político institucionaliza estruturalmente com a finalidade de vigiar o corpo e punir, quando o mesmo não está a serviço dos interesses institucionais. Foucault entende que o liberalismo econômico necessita da permanência da vigilância a respeito do corpo com o objetivo da punição, quando o mesmo não atende à perspectiva da concentração da renda, significando portanto que toda pessoa no mundo do trabalho vive sob a permanente observação, o mundo produtivo sustenta-se na observação e na punição. O grande objetivo é levar a pessoa a ajustar as regras do domínio, observar para punir o corpo, o que denomina na ação normalizadora, objetivando a liberdade econômica, regras da iniciativa privada, é fundamental a funcionalidade das relações sociais. Ideologicamente, normalizar os fundamentos das relações sociais com a finalidade de evitar as crises institucionais. Com efeito com a correção do erro, é uma ideologia do direito liberal e luminista, tendo apenas a finalidade como defesa da propriedade privada, como meio de produção. A verdadeira razão da vigilância é punir as pessoas quando não cumpre com seus deveres propostos pelo poder público, ocorrendo em todas as instituições sociais. Nesta perspectiva que a escola é entendida como um instrumento de transmissão de ideologia essencialmente punitiva, tal qual o judiciário. Sendo que a citada possibilita o instrumento punitivo naturalmente pelo caminho da punição. A escola leva ao aluno o desenvolvimento comportamental punitivo por natureza, por meio da autovigilância. objetivando colocar dentro da memória do aluno os valores morais e institucionais. Quando tais valores são negados, o aluno é punido naturalmente. Como funciona o mecanismo cognitivo, pedagógico e ideológico na escola? A referida tem como função transmitir valores institucionais e ideológicos em benefício da sociedade produtiva liberal. A punição do aluno realiza-se pelo mecanismo cognitivo processual, por meio da transmissão de conteúdos ideológicos. Se o aluno não estudar o suficiente, assimilando os conteúdos propostos, é reprovado, sendo que a mesma lhe provoca danos sociais, perdendo o espaço no mundo do trabalho. Com efeito, a punição é aplicada ao corpo. O mundo contemporâneo define-se essencialmente por deveres e não por direitos. Isso pelo fato que o Estado político é um instrumento de dominação do liberalismo econômico, ou seja, da burguesia. No caso específico referente à educação, a ação pedagógica desenvolve o mecanismo da autopunição, visando colocar na cabeça do aluno os valores da iniciativa privada. A reprovação é uma punição. O aluno terá que realizar sua vigilância, policiar a si mesmo, para não ser punido. O mecanismo da autopunição leva o indivíduo ser aquele que protege inconscientemente a instituição política. Portanto, ao evitar a ser punido, defende as regras de domínio. Age desse modo, não possibilitando o desenvolvimento da consciência crítica, entretanto condicionando aos interesses alheios. Na prática, as escolas cumprem o papel com eficiência à análise proposta por Micael Foucault no seu livro Vigiar e Punir. As instituições estão mecanizadas a cumprirem seus papéis punitivos, fundamentados na discriminação. Portanto, a escola, antes de ser uma instituição de punição na sua função institucional de vigiar e punir, também comporta como instituição de afirmação com procedimentos discriminatórios. Os exames escolares, ao longo do processo de avaliação, produzem uma vasta documentação que serva ao aluno, contrariamente àquele que não aplicou a si as punições ou os prazeres do corpo. As grandes discriminações referentes ao mercado de trabalho, tendo à instituição informações suficientes para contratar ou não uma pessoa para efetivação do seu trabalho nos campos diversos. Com efeito, a pedagogia cumpre o papel duplo de ensinar conteúdos e, ao mesmo tempo, desenvolvendo o mecanismo para o próprio aluno auto-vigiar com a finalidade do mesmo não ser punido, não apenas na prática de reprovação, mas também em relação ao seu futuro referente ao mundo do trabalho. É nesse sentido que a escola é uma instituição objetivamente opressora e repressora, do mesmo modo conservadora, pois sua ação pedagógica não possibilita mudanças nas relações sociais. Antes de ensinar conteúdos no seu sentido clássico científico, leva o aluno a agir com seu próprio agente repressivo, auto-vigiando e auto-punindo, cotidianamente transferindo mecanicamente para um processo cognitivo mais complexo. desenvolvendo naturalmente práticas de comportamentos punitivos socialmente, quando os alunos ocuparem comando de funções do poder, seja qual for o nível de institucionalidade. Desse modo que sobrevive a sociedade de domínio, a escola é um instrumento de dominação política. Como propõe Foucault em seu estudo analítico, no seu trabalho, a prática do vigiar e punir a grande questão em referência ao funcionamento no mundo contemporâneo, está ligada a uma sociedade de classes a serviço da exploração capitalista. A vigilância é, antes de tudo, a defesa de uma prática conservadora do liberalismo, sendo que a assimilação de tal ação favorece exatamente os donos das instituições políticas. As instituições não são entidades metafísicas divinas, são institucionalizações do poder de domínio. Com efeito, a ação de vigiar e punir o proposto por Foucault serve às ações de discriminações, mas globais, não permitidas pelo verdadeiro Estado de Direito. Sendo desse modo, a pedagogia reforça institucionalmente práticas condenadas pelo ideal de Estado moderno, o real Estado de Direito, e afirma as relações do liberalismo burguês, defendendo direitos de uma burguesia parasita do ponto de vista da justiça social. A vigilância, no seu aspecto de punição, leva ao comportamento psicossocial às ações inteiramente desfavoráveis à discriminação social, conforme o trabalhador vai assumindo, sem saber, concepções e ideias da ação do corpo no mundo real, através da punição do mesmo e da ideologização das práticas. A mecanicidade dessa ação é tão forte ideologicamente na relação espaço-tempo e o mundo do trabalho, aplicação à lógica profissional. O trabalhador com tal ideologia como a ação da prática pedagógica no mecanismo ensina aprendizagem, agora transferida para o mundo real, pensam suas ações como lógicas na perspectiva da própria racionalidade transmitida pedagogicamente como ações normais. fundamentadas ao desenvolvimento, sem entender o que é o aparelho ideológico de mercado de trabalho a favor do capitalismo liberal. Nesse sentido que a pedagogia volta a ser a orientação na ação da prática, vigiar e punir. Não é a pena conservadora politicamente, mas discriminadora socialmente. retira do cidadão qualquer ação libertadora na ação da construção da liberdade cultural. Em síntese, uma pedagogia que necessariamente levará a ser superada por ser apenas um instrumento político de domínio de classe. Leva a aceitação pacífica do aluno ao servilismo de Estado. Artigo escrito pelo professor Edgardo Dias de Vasconcelos O que é que a gente encontra o aplicativo de Estado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.